Eu vou ficar de pernas para o ar, de pernas para o ar, não tem como, não tem como, eu não vou colocar as minhas jaias novas do grupo, grupo fetiches e feminices no chão, não vou gente, eu vou andar, eu vou andar assim, não tem condições gente, grupo fetiches, eu já sei como usá-las a partir de agora. Venham minhas mimas, venham minhas joias, venham, gente, grupo fetiches é a nova parceira da rainha das festas, Tchaca, e vai ser seus também.